Bom, hoje vai ser só um voo rapidinho aqui entre Curitiba e Guarulhos, aí depois eu vou seguir direto para Chapecó, aí até lá a gente já programa aqui a aeronave e segue direto para Chapecó, tá tranquilo hoje. Vamos lá então, leva uns segundinhos para estabilizar. Vou dar o Start aqui na FS Economy, ajustar o peso, porque ele acaba ficando acima do mínimo, colocar quase o piso máximo de decolagem aqui, então 8.6, 8.8 é o peso máximo em libras, 8.741, o peso máximo de decolagem está setado, vamos para o Matisse. 2.775. Vamos lá, vamos lá. Clearance, Papa Tango, Mike, Echo Mike, ready for copy. Papa Tango, Mike, Echo Mike is cleared to Sierra Bravo, Charlie, Tango, climb via the Vogue 1 a departure, with the IGA transition, then direct to Oscar Romeo Alpha, November Alpha, then as filed. Expect departure runway 09L, maintain flight level 090, Squawk 3003. Clear to flight level 090 to Curitiba, Vogue BM 1 Alpha departure with suavest intersection, Squawk 3003. Papa Tango, Mike, Echo Mike. Papa Tango, Mike, Echo Mike, you have not been cleared for takeoff. A gente não está pedindo autorização. Squawk 3003, Papa Tango, Mike, Echo Mike. Squawk 3003, Papa Tango, Mike, Echo Mike. 21.7 para acionamento. 14.840 e 18.4 toques. Vamos deixar aqui embaixo a frequência da Ival também, e assim a gente recebe caso alguém transmita alguma informação. Só conferir o plano, um DOT-N1 Alpha com Nibiga, depois sobe-se, chega por Orana, pista 1x5 com INS Kilo, tudo setado, vertical speed com 500px está ok, Flight Director, Navi, Bank. Aqui a gente vem com Back, Pre-Flight, Bearing vai ser o Navi 2, Navi 1, DME, Wind, Option 1, Back, Back, CDI vai ser o GPS. Então, Taxi Set, vamos lá para o Pre-Flight, né? Checklist então, Pre-Flight Inspection Complete, Sit-in-Sit-Belt, Adjusted and Secured, Parking Brake Set, Ventilation Fans Off, Fuel Tank Selectors Both Open, Radar Off, Switch, Inverter Switch não tendo ser a nave, Air Conditioning Então Off aqui, Blue Jar Heat Switch Off e Mixing Air Control todos para frente aqui, Emergence Power Lever, Power Lever, Propeller, Fuel Condition Lever, Flaps Set Up, Fuel Shoot Off, Cabin Heat Shoot Off, Circuit Breakers All In, Ignition Switch Normal, Battery Switch On, Avionics 1 e 2 On, Battery External Power a gente não vai usar, deixar aqui guardado, Battery Voltagem 25V, Beacon, No Smoked Touch Belts, On, Fuel Quality Recheck, Pro Flow aqui tá tranquilo, Então vamos lá então, Pro Start, Bomba de Combustível On, a gente verifica se não tem Fuel Flow aqui, Aqui, On, Fuel Flow tá zerado, Então vamos lá pro Start, Start Serged Energized, Ignition On, 100 Fuel Cruz de Combustível, Acima de 12, Fuel em Low Idle, Pressão, Temperatura, NG, Monitorando o Pico de TT agora, Geralmente em torno de 600,000, a média, 442 ali, Stand by Power On, Navigation Lipes On, Open, Eo Idle, Slaps Planning, Eo After Start Checklist, Start Switch Off, Fuel Bus Switch Normal, Externo Power Switch Off e Desengrim, Está guardado de aqui, Stand by Power Switch On, Avionics 1 e 2 On, Navigation Lights On, P2 Install Heat não vai ser necessário, Annunciator Panel All Extinguished, Engine Instrument Sol Green, Invertor Switch não tem essa aeronave, Flaps 720, Auto Pile Test, Ventilation Fence, Não vou ligar o ar condicionado aqui. Quando a gente usa o ar condicionado, Geralmente a gente põe em High Riddle essa manete, mas aqui no simulador não tá dando diferença alguma, Então a gente mantém assim mesmo. Tá muito próximo, hein, cara. Vou pedir autorização pro taxi. Cessna Mike Ecomike, ready to taxi. Cessna Mike Ecomike taxi to runway 09L via TaxiWars Golf. Hold short runway 09R and runway 09L. Hold short 209R, Right? Cessna Mike Ecomike, Mike Ecomike, Mike Ecomike. Cessna Mike Ecomike. Taxi e lights on. Brakes, release it. O que você vai fazer a ir na frente, velho? Esses cara são muito loucos. o taxi então, taxi lights, brake checado, flight controls, free and correct, inertial separator, tá closed radar stand by, briefing, completed, deixa eu checar o radar aqui before takeoff, já, suction gauge não tem no seronave, flat instrument set, windows and doors closed by side flaps 20, clear to cross runway zero nine right, clear to cross zero nine right, Cessna Mike Ecomack left side, right side clear flaps 20, trims, neutros, intake off, inertial separator open, stand by power test, já foi feito hoje clear my side go to hear my side Esse avião está muito ineficiente, vou dar uma ajustada depois disso daqui Cessna Mike ECHO MIKE, ready for take-off Clear for take-off, 09 left, Mike ECHO MIKE Cessna Mike ECHO MIKE, clear for take-off Ignition, landing lights, inertial, power propeller Take-off doing, ignition on, landing lights on, strobe on, flight director on, compass de aéreos Fill condition level high, air conditioning, colocar em ventilation aqui Air conditioning vent mode, set Transponder em out mode, você está aqui já Transponder out Fill tank selectors both open, ventilation fence closed Aplicar em torno de 1000 libras, aguardo os parâmetros de motor estabilizarem 1000 libras então, todo mundo estável 1800 libras para decolar Power set, speed alive 60 knots, todos os parâmetros normais, procedem 80 knots, rotate 80 knots, rotate 20 それぞar 40 knots 1 44 42 43 42 43 Primeira redução para 1850 Primeira redução para 1850 Primeira redução para 1850 Speed, 500 pés por minuto Não sei se estamos na saída da Volvo e pelo novo Primeira redução para 1850 Primeira redução para 1850 Não tem 1800 até nivelar em cruzeiro Primeira redução para 1850 126.15, good day 126.15, Cessna Mike, Ecomike Cessna Mike, Ecomike 126.15 126.15, Cessna Mike, Ecomike Mike, Ecomike, Frequency 126.15 126.15, Cessna Mike, Ecomike Mike, Ecomike, this is center, go ahead Climb to FL090 via Voz Bill & Alpha Cessna Mike Ecomike Request FL090 Good morning. Radar contact. Mike Echomike Radar contact. Cessna Mike Echomike request 090. Cessna Mike Echomike negative. Climb via the VOVB-1A departure to arrive at Congonha, Sao Paulo at flight level 090. Roger, Mike Echomike. After takeoff, ignition normal, engine lights off, taxi lights on, inertia separator closed, power lever set, propeller set, flaps set up, engine instruments all green, autopilot on. So now I must move right in the air. Baldar. Reticia panorama from its openips, doesn't let it occur to me. Amém. Amém. Cessna Mike Ecomic, you are off course. Turn left heading 106 to return to course. Amém. 162 you are off course. Mike Ecomic, this is Brasilia Center on 126.15, please repeat your request. Turning 161 Cessna Mike Ecomic. Cessna Mike, Echo Mike, heading is 106 106, Mike, Echo Mike Mike, Echo Mike, this is Brasilia Center on 126.15, please repeat your request Heading 106, Cessna Mike, Echo Mike Bom pessoal, aqui não tem... a gente volta quando tiver mais próximo lá de Britica pra não ficar muito longo ou bom, tá bom? Um abraço, até a próxima aí Se eu tiver outro aqui já vou deslegar Tá bem tranquilo o voo, sem turbulência Até já, um abraço Só fizemos uma pequena correção aqui A gente alterou a chegada, morando no Charlie, pra pista 3x3 E a aproximação também, e a N.S. Victor da pista 3x3 Já vamos fazer um briefing aqui pra aproximação A mudança foi porque a gente tava com um tráfego aí que tava chegando aqui pra Curitiba Pela pista 3x3, então a gente resolveu já trocar O vento agora tá de 020 com 6 nós Tá bem tranquilo, mas como a pessoa já trocou, né Não vamos atrapalhar, né Deixa eu ajustar aqui os... A gente vai descer então o nosso estúdio aqui a 200 pés também, vou dar aquela roubadinha Time reference Rádio altímetro pra 200 pés O cara mesmo fez eu trocar o plano E agora ele tá pousando na ONU 5 Ival sendo Ival, né Galera é muito sem noção Então a gente vai pro lado de sur, 7.000 OVPVs, 5.500 Repede depois 3334, a protocols, aproximação final Descendo até 200 pés, 3187 no altímetro Caso de aproximação perdida, subia 6.334 E aí, curva à esquerda, acima de 3.800 A gente pode iniciar a curva pra atingir 6.000 Aqui em VUPAP Vamos fazer o Approach Briefing Briefing então, completed, ultimate cross-check Enquanto a gente vai manter ainda o que o controle já passou pra gente Set belt só um, taxi light só um Aero-Portinho de Bacaxeri Aqui a gente vai fazer praticamente passar na lateral aqui toda do aeroporto A sete mil, a gente inicia a descida, a gente está a nove mil, sete mil a gente vai descer aqui feito sur Deixa eu voltar aqui, porque eu tinha realmente saído da rota pra poder fazer o ajuste aqui Já iniciamos a descida então, lembramos do zero-nove-zero, descendo pra sete mil, voando a de sur E aí 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 e descendo pras cinco 5.500 para a Opvis O desci daqui é um pouco mais acelerado porque os procedimentos IFR eles geralmente costumam deixar um pouco mais altos mesmo Vou manter o heading aqui, CDI, já estamos com a frequência do ILS e aí a gente vai se guiando pela rampa aqui que a gente pode diminuir a razão buscando ficar dentro da rampa quando a gente atingir Ajudaria um pouquinho na interceptação, deixar 45 e o Approach armado CESNO MIC, ECHO MIC INBOUND FOR ILS APPROACH RUNWAY 1-5 CESNO MIC LOK Localizer capturado Aqui ele já ingressa no Google Edge RUNWAY SIGHT A gente não vê o que é 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 o que é. Completando a hélice. Essa altitude já remetida a 6.000 pé, acertado. 7 milhas do Índio Tango Alpha Flop 10 Flop 20 Flop 20 Landing checklist Landing lines Ignition Full forward, Flop 20 Selectors both open Flop 22 Santo Final Flop 25 Flop 50 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ignition off, open, low idle, flaps retracted, ar condicionado on Transponder, stand by Subtitulado por Jnkoil 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 Hélice parada, na frente, livrar o parking b, porque a gente usou bastante o freio aí. Avionics, battery switch, e finalizado mais um. Beleza, pessoal, até a próxima aí, um abraço.